Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, o Mia Ensina. Eu sou Mirella Boy, eu falo de empreendedorismo, estratégia de marketing e ajudo empreendedores a empreenderem, né? E o que é empreender? Provavelmente é vender alguma coisa, vender um produto, vender serviços. E a minha maior estratégia que eu gosto de ensinar é a escala de vendas. Então você vai vender escalando essas vendas. Hoje nós vamos falar sobre precificação. Precificação é basicamente a primeira etapa para quem vai vender alguma coisa, que é dar o preço, né? O quanto vale o seu produto, o seu serviço, por quanto você vai vender. Então precificar é a primeira etapa, mas infelizmente é a principal parte que os empreendedores erram. Então se você está tendo alguma dificuldade, se você não está vendendo, se você não está conseguindo pagar suas contas, você vende, mas sente que não está tendo lucro, está acontecendo alguma coisa, provavelmente o erro está na precificação. E por que que acontece isso, né? Por que que as pessoas erram na precificação? Por vários motivos, mas um dos principais motivos é não saber como precificar. Não existe, assim, uma fórmula exata para precificar. E quando você encontra as informações sobre precificação, o que você encontra é, você tem que ter os custos fixos, os custos variáveis e fazer aí a conta aí. Só que isso não é assim, não é tão simples assim. Pelo contrário, é bem complicado fazer isso. Então, como eu posso ajudar você nessa tarefa aí de precificar os seus produtos, os seus serviços? Eu tenho certeza que eu tenho algumas dicas e informações muito importantes para que você clareie aí as suas ideias, comece a ter mais clareza sobre o que é precificar. Em primeiro lugar, na precificação está, inclusive, o futuro do seu negócio. Por exemplo, se você precificar da maneira correta, você consegue escalar suas vendas. Se você precificar da maneira errada, você vai ter muita dificuldade de escalar as vendas. E o que é isso? Veja bem, você coloca o produto para vender, principalmente para as pessoas que fazem os produtos. Por exemplo, você produz, você vende, você é um restaurante, por exemplo, já entra nesse caso. Restaurante, restaurante, artesanato, bolos, doces, serviços. Quando você está produzindo aquilo, que você não é só comprar e revender, então, isso que eu falo que é, esse é o mais difícil, tá? Então, a gente precisa ter um norte, uma direção e não só ficar nessa assim, custos fixos, custos variáveis e aí fazer uma tabelinha, dividir, aí você vê que a coisa não vai. Então, como eu estava falando, às vezes você começa a vender e quando você está vendendo mais, é que você percebe, mas eu estou vendendo mais e eu não estou conseguindo pagar as contas. Eu estou vendendo mais, mas eu estou estressado porque eu não tenho dinheiro. Eu consigo pagar as contas, mas não sobra nada. O que está acontecendo? Preço errado. O preço seu está errado. Então, porque se o preço estiver certo, você pode vender uma peça e você vai ter ganhos daquela peça. Agora, se o preço estiver errado, você pode vender mil. E quanto mais você vender, pior, porque você está vendendo errado. O preço errado. Então, eu vou te ajudar aqui a esclarecer algumas coisas muito importantes sobre precificação. A primeira delas é relacionada aos custos fixos, tá? Quando a gente fala de custos fixos, nós estamos falando de coisas que existem independente se eu fiz venda ou não fiz venda. Só que existe um problema das pessoas que fazem as coisas, que são os artesãos, que são as pessoas que trabalham em casa, são as pessoas que têm um comércio e o comércio é próprio delas, né? Elas têm aquela casa, aquele comércio é delas. Elas não pagam aluguel, não pagam nada para ninguém. Quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas erram muito, porque elas não colocam muito dos custos no negócio. Ah, eu trabalho em casa, então eu não gasto energia, eu não gasto luz, eu não gasto água, eu não gasto telefone, eu não gasto aluguel, eu não gasto nada, porque eu trabalho em casa. Isso está errado, errado, isso está muito errado, porque se você não colocar nem que seja um percentual, nem que você coloque um pouco para que gradativamente você aumente esse custo, você lá na frente, exatamente quando você estiver vendendo bastante, é que a coisa vai dar erro, é que a coisa vai piorar muito. Por quê? Porque você, vamos supor que você use a energia da sua casa para fazer um tipo de trabalho, um bolo, um doce, alguma coisa. Você está fazendo um bolo só por semana, tá? Então, o tanto que você gasta de energia a mais, não vai dar tanta diferença ali na sua casa, embora já dê, né? Já dê diferença, porque um pouquinho de energia que você gastou a mais para fazer o bolo e você não incluiu no custo do bolo, alguém vai pagar, nem que seja um real, cinquenta centavos. Quem vai pagar? Você mesma, né? Ou a sua família, alguém ali. Só que esses cinquenta centavos que você não incluiu no preço do bolo, da energia, da luz, da água, sei lá do que, você não incluiu, alguém vai estar pagando. E o que quer dizer isso? Significa que esses cinquenta centavos vai diminuir no seu orçamento. Você vai não poder comprar um chocolate de cinquenta centavos para o seu filho, vai faltar um chocolate de cinquenta centavos para o seu filho. Por quê? Porque você pensou que você não estava gastando aquela energia, mas você estava, e alguém pagou por ela. Então, quanto mais produtos você for fazendo na sua casa, quanto mais você for utilizando dos recursos que você já tem, que você pensa que já tem, você vai estar tirando de algum lugar, do seu orçamento. E quando você tira do seu orçamento, faltam coisas na sua casa, porque você tirou aquele dinheiro, faltou aquele dinheiro. Então, é muito importante você ser, pensar nos custos fixos de uma forma, ok, eu não posso colocar a energia completa, porque eu estou vendendo um bolo só. Vamos supor, eu estou pagando duzentos reais de energia em casa, e eu vou pegar essa energia, e vou dividir por dois, né, entre eu, a minha casa e o meu negócio, tá? Muita gente pensa assim, vamos dividir por dois. É bom, já, se você puder, já dividir por dois. Então, porque você tem duas coisas morando dentro da sua casa. Você, a sua família, eu, o seu negócio, que é uma outra família, vamos assim dizer, é uma outra, é uma empresa. Então, ela tem que pagar as coisas. É como se fosse um inquilino na sua casa, é o seu negócio. Então, vamos dividir por dois. Só que no comecinho, bem no comecinho, você não consegue dividir por dois, por quê? Você ainda está vendendo um bolo, você está vendendo um pouquinho. Mas você pode pegar um percentual com dez por cento da energia, porque agora eu estou usando só dez por cento da minha capacidade, um por cento da minha capacidade, cinco por cento da minha capacidade de produção. Então, você tem que pensar numa capacidade de produção, pegar essa capacidade de produção, quanto que ela gastaria, e pegar os percentuais e ir colocando. De aluguel, de água, de luz, de telefone, de internet, de IPTU. Então, os custos fixos, além disso tudo que eu falei, tem material de escritório, você usa uma caneta, você usa um caderno, você usa alguma coisa, um impresso, um cartão de visita, material de escritório, material de limpeza e alimentação. Então, nos seus custos fixos, precisa ter tudo isso. Mas, como eu falei, você não vai simplesmente ignorar que existem custos fixos, porque se você ignorar que tem custos fixos, porque você trabalha na sua casa, você vai ter problema daqui a pouco. Assim que você começar a vender mais, você vai ter problema já. Então, você começa com o percentual dos custos fixos, e vai aumentando esse percentual conforme o seu negócio cresce, você vende mais, você consegue, então, começar a pagar devidamente o que você teria que pagar. Bom, isso é o custos fixo. Agora, vamos para o custos variáveis. Aí, complica mais ainda, tá? Mais ainda. Os custos variáveis é tão confuso, por quê? O nome já diz, já diz, né, variável. Então, tem negócios que tem um tipo de custo variável, tem outros negócios que tem outros tipos de custos variáveis, mas eu defino esses custos variáveis em duas partes, e essas duas partes servem para todos os tipos de negócios. A primeira parte é os custos para produzir. Os custos variáveis é aquilo que varia conforme a produção. Se você produz um bolo, você vai precisar comprar material para fazer um bolo, certo? Então, por exemplo, o bolo, o leite condensado, a farinha, o material que vai no bolo, ele é variável, porque ele depende da demanda de bolos que você tem. Então, esses são os custos variáveis. Então, nós vamos definir esses custos variáveis em duas etapas. Primeiro, os custos para produzir e depois os custos para vender, ok? Uma coisa é você produzir o produto, outra coisa é você vender esse produto. Bom, nos custos variáveis para produção vai entrar o quê? O material que você usou para produzir, inclusive tudo, todo o material, todo o material, gente. Então, assim, vamos lá. Olha, eu não, eu estou utilizando o fogão, o gás da minha casa, eu estou usando o gás da minha casa para produzir o bolo, então você precisa colocar um percentual desse gás na produção. A farinha, as coisas que você usa, você tem que calcular. Ah, eu tenho farinha em casa, eu vou fazer um bolo, mas eu já tenho a farinha, então eu vou calcular o preço e tal. Não, gente, vamos fazer certinho. Você faz uma tabelinha com todos os materiais para fazer esse bolo. Quais são os materiais? Esse, 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 esse. Para fazer esse bolo, quais são os materiais? Esse, 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 esse. Você vai fazer uma tabelinha para cada produto que você faz, artesanato. Para fazer esse produto, eu uso isso, 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 isso. Para fazer esse produto, eu uso isso, 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 isso. E aí você vai calcular a porção que você usa, né? Então, você não usa um pacote inteiro de farinha, por exemplo. Então, vamos supor que o pacote custa cinco reais, mas você usa só metade do pacote. Então, naquele bolo, o custo não foi de cinco reais, não é porque... Tem muita gente que também já faz isso, né? Já faz o contrário errado. Para fazer o bolo, ela precisa comprar um pacote, só que ela não usa o pacote inteiro. E aí ela coloca no preço do bolo o pacote inteiro do bolo, da farinha. Errado, gente, errado. Você vai colocar só a quantidade que você usa naquele produto. Então, você vai fazer o cálculo. Um pacote de farinha rende tantos bolos. Então, quanto custa o pacote de farinha? Custa tanto. Essa parte da precificação é a mais chata, é a mais difícil. Mas se você tiver isso tudo escrito, se você tiver tudo estabelado, você está com isso livre e você tem segurança de que você pode crescer o seu negócio. Porque se você não fizer isso, quando você crescer o seu negócio, você vai ter muitos problemas, muitos problemas. Mas eu te garanto que você vai ter muitos problemas. Então, já faz essa parte chata agora no começo. Já faz todas as tabelas, já faz todas as provisões do que você vai fazer. Então, você vai calcular o preço da produção de todos os materiais em relação à mão de obra. Como que a gente faz? Bom, se você for o único pessoa que você faz, você vai pôr a sua mão de obra lá no custo fixo como um salário. Tá bom? A sua mão de obra vai entrar como um salário. Você tem que receber um salário para trabalhar na sua empresa. Mesmo que, quando você estiver começando, você não consiga tirar esse salário inteiro. Mas ele já vai ter que estar aprovisionado lá no seu custo fixo. Então, qual que é a renda? Qual que é o salário que você quer ter? É mil reais? É dois mil reais? É mil e quinhentos reais? É mil e oitocentos reais? É dois mil e quinhentos reais? É três mil reais? Qual que é o salário que você precisa ter para se dedicar a esse negócio? Para você se dedicar 100% a esse negócio? Vamos supor que você estivesse trabalhando 100% todos os dias fazendo bolo. Qual que seria o seu salário? Não confunda seu salário com o lucro da empresa, com quanto a empresa ganha. Esse é mais um erro que as pessoas fazem. Veja quantos erros, quantas coisas para as pessoas errarem durante a precificação. É tantas oportunidades de errar e as pessoas erram mesmo. Geral. E é por isso que os negócios não dão certo. Não tem como dar certo. Você está mexendo com dinheiro. Dinheiro é números. Quando você dá um preço no produto, se ele é 100 reais, é 100 reais. Não é 101, não é 99, não é... Não é. É 100 reais, é 100 reais. E o que você paga com 100 reais, você não paga 101. Se você vai na loja comprar um produto de 101 reais e você tem 100 reais, você não compra aquele produto. É numérico. É justíssimo. Então, você precisa ter cálculos muito corretos. Porque a gente está mexendo com dinheiro. Então, depois que você... Em relação à última parte da produção, é a mão de obra. Então, se você é a única pessoa que faz esse serviço, você vai colocar como um salário. Só que você já sabe que você não vai receber o salário inteiro. Quando você não está tendo venda suficiente para pagar o salário inteiro. Mas você já vai pôr lá no seu custo fixo. Qual seria o seu salário. Agora, se você tem que contratar uma mão de obra separada. A não ser quando você já vai contratar na CLT mesmo. Aí você põe no custo fixo. Mas enquanto você tem funcionários que não são CLT. Ele entra aqui no custo de produção. Como um freelance. E aí você paga por hora, né? Então, ou por bolo. Enfim, não sei como você vai pagar essa pessoa. Pelo serviço, por hora, pela demanda, pela quantidade de produção que ela faz. Você vai colocar lá no seu custo de produção. Beleza. Então, encerramos essa parte do custo de produção. Agora, isso está dentro do custo variável. Isso que é custo variável. É o que varia. Mas é confuso porque as pessoas não sabem quais são os custos que variam. Então, eu já estou te dizendo. Custo de produção. Materiais e a mão de obra. Ok. Vamos para o custo de venda. É uma outra etapa da precificação dos custos variáveis. O que é custo de venda? Como assim custo de venda? Para você vender, quando você vende um produto, tem alguns custos que você tem que você não teria se você não vendesse. Por exemplo, a embalagem. A embalagem é um clássico do custo de produção. Você vendeu um produto? Você vai colocar em uma caixa? Você vai colocar em uma sacola? Você vai colocar em um pacote? Qual é a embalagem? Quanto custa essa embalagem? Ela vai estar lá no custo de produção. Desculpa. Desculpa, gente. No custo de venda. No custo de venda vai estar lá. A embalagem. O que mais que tem no custo de venda? Por exemplo, custo de venda. Comissão. Por exemplo, se você trabalha com comissão, se alguém vende para você, vamos supor, olha, eu faço trufa, tá? Só que eu tenho uma pessoa que vende para mim e eu pago para ela R$1 por trufa. Esse R$1 não entra no custo fixo, não entra no custo de produção, ele entra no custo de venda. Você só vai pagar R$1 de comissão se você vender. Se você não vender, não vai pagar, certo? Então, todos os custos que você tem quando você faz uma venda, entra aqui. O que mais? Impostos. Vamos supor que você paga os impostos, né? Então, muita gente quando está começando não paga os impostos. Só que você precisa saber que se você virar um negócio de verdade, você vai ter que pagar o imposto. e aí o seu preço que você... Ah, eu estava vendendo a trufa por R$5. Agora, eu criei uma MEI, eu tenho um CNPJ, eu vou ter que imprimir nota? Ah, eu não estou conseguindo, tá, 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 porque o preço meu não dá, não dá para pagar o imposto. Lógico, você não calculou o imposto antes, então não tem como você conseguir pagar o imposto. Então, o imposto é um custo de venda. Então, depois que você calculou o preço do produto, com o custo fixo, o custo de produção, você ainda tem que adicionar os custos de venda. Comissão, imposto, embalagem. E aí, por exemplo, eu separo a publicidade, tá? A publicidade, no meu caso, na minha forma de ensinar, na minha forma de fazer, ela vem um terceiro item entre os custos variáveis, tá? Então, você tem o custo fixo, número 1, custo de produção, número 2, custo de venda, número 3, e marketing, número 4, ok? Eu separo o marketing aqui. Por quê? Porque quando você está começando, logo no comecinho, você não vai usar marketing. Vamos supor, você vai usar o boca a boca, você vai começar a falar para as pessoas que você está vendendo. Então, quando você vendeu um bolo, você não gastou nada com marketing, vamos assim dizer. Você usou a sua rede de contatos, os seus amigos, então você começou a vender. Só que para você escalar, para você passar a vender de um bolo para cinco bolos por semana, você vai precisar como que você vai divulgar? Não sei, conflito, não sei, na internet, anúncio no Instagram, não sei, você vai visitar lojas, você vai visitar pessoas e para você visitar, você vai gastar gasolina, você vai gastar alguma coisa para divulgar. E para você passar de cinco bolos para dez bolos por semana? E para você passar de dez bolos para vinte bolos por semana? E para você passar de vinte bolos para cinquenta bolos por semana? Só no boca a boca? Isso não vai acontecer. Você vai precisar de marketing, você vai precisar de divulgação e você precisa já pensar nessa divulgação no começo, precificar ali uma porcentagem do seu preço para o marketing. E aí vem o quinto item de uma precificação. O que é esse quinto item? Aquilo que todo mundo, praticamente, muita gente deixa de fora, esquece. O lucro. Esquece. Por quê? Quando ela começa a colocar todos os custos, ah, então a minha trufa vai custar cinco reais, dez reais, ninguém vai comprar, então ela vende por sete, né? O preço ficou dez, ela vende por sete. Ela já está no prejuízo de três e ainda nem pôs lucro na conta. então quando que essa pessoa vai ter sucesso com o negócio dela? Eu não vou responder, né? Então, gente, o que que acontece? Você vai ter que colocar cinco itens, tá? Só que você não precisa colocar esses cinco itens de uma vez no primeiro produto com tudo, porque não vai dar mesmo, né? Ah, o meu custo fixo ficou em três mil reais. o custo de produção é mais cinquenta reais do bolo, mas aqui, então eu vou ter que vender o bolo por três mil e cinquenta reais, sei lá. Não, né? Não vai vender por isso. Por isso que eu falei que você vai colocar uma porcentagem. Enquanto a sua empresa, ela está em um por cento do... da estrutura dela, da capacidade de produção dela, ela vai pagar um por cento dos custos, porque quem? Você vai bancar isso, você vai usar a sua casa, a sua estrutura, o que você tem, ou você vai pôr dinheiro, né? Tem muita gente que investe num negócio. Por que que a pessoa investe? Porque a empresa não tem como já nascer faturando um milhão. Nenhuma empresa, já que eu falei isso nos meus stories lá, não existe empresa na face da terra que nasceu faturando alto, bombando, como dizem. A Nike não começou bombando, a Coca-Cola não começou bombando, o McDonald's não começou bombando, nenhuma empresa começa bombando. Ela começa ou pequenininha, crescendo de pouquinho em pouquinho, como eu fiz, ou ela começa com um investimento. Por que? Ela precisa bancar aqueles custos. No começo, ela não tem venda suficiente. Agora, você, como você faz, porque você é como eu, que não tinha recursos, não tinha de onde tirar um investimento, não tinha alguém para investir em capital, não tinha um lugar. Como que nós podemos fazer mesmo não tendo recursos? Nós vamos fazer desse jeito que eu falei. Qual é a capacidade de produção da minha empresa? Quantos bolos eu consigo fazer no mês? Quantos bolos eu, de fato, estou fazendo? quanto a porcentagem é essa relacionada à capacidade? É 1% que eu estou operando, então eu vou cobrar 1% da minha empresa dos custos que ela tem que pagar. Ela tem que pagar todos os custos fixos, todos os custos de produção. Agora, o custo de produção, o custo de venda, a margem de lucro, o custo de marketing, esses quatro, que não é o custo fixo, tá? Tirando o custo fixo, esses quatro, ele já tem que estar desde o começo, desde o começo. Se você não colocar o custo dos produtos exatamente, se você não colocar o custo da produção, né? O de venda, o marketing e a margem de lucro, você vai começar muito errado. Os custos fixos é aquele que você pode dar uma colher de chá para a empresa. Ah, vou dar uma colher de chá, ela vai usar da minha casa. Eu vou bancar isso? Eu posso bancar isso? Pelo menos isso é o investimento que você vai estar fazendo no seu negócio. Pagando a energia, pagando a água, a luz, o material do escritório, o material de limpeza, tudo aquilo que eu falei. Então, gente, é muito importante essas cinco etapas aí da precificação. Você fazer cálculos, você fazer as planilhas, você fazer... Tá. Ok, Mirella, eu cheguei aí num valor. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é você. Qual é o número mínimo de produtos que você precisa vender para conseguir igualar o seu custo fixo? Ou seja, quanto que você precisa vender para pagar os custos fixos e ficar no zero a zero, vamos assim dizer. Você vai empatar. Você vendeu X números de produtos e conseguiu pagar tudo. Tudo. Você pagou todos os custos fixos, todos os custos de produção, todos os custos de venda, todos os custos de marketing e a margem de lucro ainda. Vamos supor que você não colocou a margem de lucro. Tá? Você vai empatar, você vai ficar no zero a zero. Qual é esse número X de produtos que você precisa vender para você ficar no zero a zero? Só que pensa bem. Nesse zero a zero, você já pagou seu salário, porque o seu salário estava lá. Nesse zero a zero, você já pagou energia que a empresa usou, porque a energia já estava lá. Nesse zero a zero, você já pagou tudo. Tudo. Então, veja bem que só de empatar, se você tiver feito a precificação correta, só de empatar já está ótimo. Está maravilhoso porque você tirou o seu salário, o seu salário estava lá. E agora, você tem que colocar o quê? uma margem de lucro para começar a escalar esse negócio. Começar a escalar. Por quê? Da onde vai vir a escala? Da onde vai vir o dinheiro para você escalar esse negócio? Só vai vir de dois lugares, só tem dois lugares para esse dinheiro vir. Você vai investir? Você tem dinheiro no banco? Então, você não quis investir no começo porque você não sabia se o negócio ia dar certo, mas você tem uma poupança. e agora você vai começar a investir porque o seu negócio você vê que ele está dando certo. Tome muito cuidado, por quê? Se você não colocou margem de lucro, você viu que o negócio está dando certo, você começa a pôr o seu dinheiro e o que você começa a fazer? Empatar, 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 empatar. E o seu dinheiro todo vai embora e você vai perder esse dinheiro porque não tem margem de lucro para pagar esse dinheiro, devolver esse dinheiro. Você está emprestando esse dinheiro para a empresa, você está pondo dinheiro na empresa, como que a empresa vai pagar isso para você? Não é aumentando venda, não é aumentando venda, porque se a venda está empatando, você não vai ter lucro, você precisa ter uma margem de lucro. Então, você vai provisionar esse lucro, ter esse lucro calculado no seu preço, aí você pode investir. Ou, eu não tenho dinheiro para investir, eu acho muito arriscado investir, mesmo no meu negócio, eu não quero investir, não quero correr risco, não quero perder. Então, esse dinheiro vai vir do lucro. Então, nesse mês, você pagou todos os custos fixos, todos os custos, sobrou R$100, eu vou colocar no marketing esses R$100, não é o dinheiro meu, o dinheiro meu eu já tirei, é o dinheiro da empresa, a empresa vai reinvestir nela mesma pra quê? Pra escalar as vendas. Como eu já disse, se você não investir só no boca a boca, só viralizando, é muito raro os casos das empresas que não precisam usar marketing, que não precisa ter, gastar com estratégias de marketing, é muito raro esses casos. Então, você vai usar qual dinheiro? O lucro. Você vai reinvestir o lucro. Reinvestir o lucro. Pra quê? Pra vender mais. Quando você vendeu mais, você tá tendo lucro, você vai ter mais lucro. Então, se você pôs R$100, dobrou seu faturamento, você vai ter R$200. Aí, por exemplo, R$200, tá? Então, você pegou aqueles R$100, pôs e conseguiu fazer o dobro. O dobro veio com o lucro. Por quê? Você pôs lucro. Então, vai vir quanto de lucro? R$200, certo? Esse R$200, vai o quê? Ele pode pagar os R$100 de volta pra empresa, que a empresa gastou. Então, a empresa acumulou R$100 e pega esse outro R$100 e investe de novo. E assim, ela vai guardando o lucro que vai sobrando, ou ela pega de novo esses R$200 pra fazer R$400. Ou ela pega de novo esses R$400 pra fazer R$800. Aí, vai depender do negócio pra negócio, vai depender do tempo que você vai escalando, vai depender do canal de venda, das estratégias que você tá usando pra vender. Mas repara, gente, que tudo tá embasado no preço, na precificação que você fez. Se essa precificação tá errada, vai dar problema lá pra frente. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui pra você. E eu vou deixar uma tabelinha aqui, vou mostrar uma tabelinha que eu fiz aqui de exemplo, tá? Deixa eu ver que eu tenho que compartilhar a tela. Então, olha só, eu coloquei dois cenários, tá? O cenário 1 e o cenário 2. O cenário 1 é da pessoa que faz artesanato. Então, vamos supor que pra ela fazer 80 pacotes, sei lá, um artesanato X, pra fazer 80 produtos, 80 pacotes do que ela venda, ela vai ter um custo e eu coloquei custo fixo, já calculei tudo lá, o salário dela, a luz, a água, tudo, tá? Vamos supor que deu R$3.300 custo fixo. Olha só, quando ela vender 80 pacotes, ela tem um custo de produção que é o material pra ela fazer esses 80 pacotes. Ela vai gastar R$816 e mais um custo fixo. Total, R$4.116. Ela teria que vender o pacote por R$51 pra ela empatar, tá? Mas, não, é mais o, na verdade, é mais o custo de venda que a embalagem. Então, ela vai ter que vender, ela não vai gastar nada de marketing, ela vai vender esse pacote por R$51. Ela teria que vender por R$51. Só que, o que eu falei? No comecinho, se ela tá vendendo pouco, ela não vai conseguir pagar todos os custos fixos, certo? Então, ela vai tirar daqui pra adequar o preço ao preço de mercado. Quanto que ela consegue vender? Tá? Então, ela vai adequar. Agora, veja bem, o mesmo custo fixo, ela consegue fazer 160 pacotes. O custo de produção aumentou, certo? Só que o custo fixo não aumentou. Por quê? Porque o custo fixo é fixo, independente de quanto que ela faz, a não ser numa escala muito, muito grande. Por isso que eu falei, qual que é a sua capacidade? Quanto que você consegue produzir dentro desse, dessa estrutura que você já tem? Então, se ela produzir 160 pacotes e ela vai colocar o custo fixo, tal, tal, tal. Olha só, o preço do produto. E aí, ela já está investindo em marketing, tá? Ela já está investindo R$2,50 por produto em marketing. Então, pra fazer 160 vendas, ela investiu R$2,50 pra cada venda, porque ela é esperta, tá? Essa pessoa não é boba. Você está pensando, ah, não precisa gastar. Olha, essa pessoa é muito esperta. Ela está gastando R$2,50, só que ela dobrou as vendas dela do mês passado pra esse mês. Ela está fazendo 160. Olha o custo do produto. De 51, já caiu pra R$33,00 o custo do produto. Por quê? Porque ela diluiu, ela fez muito mais produtos na mesma estrutura, que era os R$3,300. Ela está tirando o salário dela lá. Vamos supor que ela consiga dobrar. O que ela fez? Ela aumentou o marketing. Ela passou a investir R$3,00 pra conseguir um cliente. E ela está fazendo quanto de venda? 320 vendas, né? Ou pacotes, não sei o que ela venda. Vamos supor que for bolo, que for doce, sei lá o quê. Então, quanto que está custando esse bolo? Apesar de aumentar os custos, o preço do bolo diminui. Por quê? O custo diminui do produto. Por quê? Porque ela está diluindo os custos fixos. Ela está diluindo. Só que vai ter um ponto que ela não consegue mais, né? Essa estrutura aí dessa estrutura aqui que ela colocou, o salário, a luz, a água. Só que aí ela começa a aumentar só o tanto que aumentou. Então, vamos supor que ela, para fazer 640 pacotes, que seria o dobro, ela já vai estar gastando mais de energia. Só que aqui, vai R$3.500, mais ou menos, R$200 a mais de energia. Só que ela está fazendo o dobro do que ela estava fazendo o mês passado, que é três vezes, né? Quatro vezes mais do que do começo, de quando ela começou. E esse aqui, então, é o quê? Seis vezes mais, cinco vezes mais do que o que ela estava fazendo. Então, o preço do seu produto, ele vai diminuindo. E agora, dependendo de qual momento aqui que você vai começar a poder colocar lucro. Vai ter um momento aqui, ó, que você já está pagando os custos fixos e aí você consegue o quê? Colocar um lucro. E aí, é que começa a escala. É aí que você começa a escalar as suas vendas com segurança e com certeza de ter um negócio lucrativo. Se você não tem tudo isso pronto aqui, se você não sabe essas contas, se você está fazendo aleatoriamente, não adianta você vender mais. Tá? A não ser que você tiver muita, muita certeza de que os seus cálculos, você está pagando todos os custos. Agora, no cenário dois, é a pessoa que compra e vende. Ela não faz, né? Ela compra o produto. Vamos supor, loja de roupa, sei lá. Vamos supor que ela compre 100 peças de roupa por mês e ela pague na média 50 reais por peça. Então, ela teve aqui um investimento aí de 5 mil reais para fazer essa compra. e ela tem um custo fixo de 3.300, certo? Aqui, ela tem um custo total de 8.300, o custo por peça foi 83 reais. Tá? Então, ela precisa vender cada peça por 80, ela comprou por 50 e ela vai vender por 83, que é o mínimo suficiente para ela pagar o quê? Pagar a peça que ela comprou e pagar os custos fixos, certo? 83. E se ela conseguisse vender a peça por 100 reais, que é o dobro do que ela comprou? Olha só, o que que acontece? Ela vendendo pelo dobro, ela comprou por 50 e está vendendo por 100, ela já pagou os custos e ainda sobrou 1.675 reais de lucro. Isso aqui é o lucro. Por quê? Ela já pagou aqui o salário dela, já pagou todos os custos. Só precisa calcular direito os custos, tá? Aqui eu coloquei o custo de venda só em embalagem. Então, precisa verificar quais são realmente os custos que ela tem para vender esse produto. É só comprar e vender, né? Aí daqui ela já começa o dobro, ela comprou 200 peças por 50 reais, ela teve, ela está aí devendo o boleto ou ela pagou 10 mil reais para ter essas peças aí. se o custo dela é o mesmo, aí ela precisa vender a peça pelo menos, aí ela começou a investir em marketing, né? Porque ela é o que esperta? Ela é muito inteligente, ela começou já a investir em marketing para vender essas 200 peças rapidinho, senão ela vai ficar empacada aí com essas peças. Então, o custo total de 83 abaixou para 68 e aí ela teve um lucro de 3.125. E o que que ela vai fazer com esse lucro? Ela vai pegar e gastar tudo? Ela vai reinvestir na empresa ou ela vai guardar para fazer o que? O capital de giro dela, tá? O capital de giro é uma outra coisa muito importante e que depende do que? Da empresa estar faturando. Uma empresa como essa aqui, ó, precisa ter pelo menos 14 mil de capital de giro para ela vender 200 peças. Se ela for para 300 peças, o capital de giro dela já vai para quase 20 mil reais. Então, tá vendo que você vai e pensa assim, nossa, eu quero um negócio desse, que eu vou ter lucro 1.600, já tirei meu salário lá e ainda tenho lucro de 1.600. Nossa, eu já tô com lucro aqui de 3 mil reais. Gente, esse dinheiro não é para você sair gastando, não. esse dinheiro é para você colocar no negócio, para você pagar os seus custos de fato, todos realmente e você começar o quê? Fazer o seu capital de giro e você investir em marketing, porque aqui para ela vender 300 peças, ela não vai só gastar 2,50 de marketing, ela vai começar a gastar 3, 3,50 de marketing para vender 300 peças. Só que o custo dela vai ser menor ainda. Vai ter um momento que esse custo fixo aqui, como eu falei, ele não vai mais suportar a quantidade de, porque vai precisar de vendedor, não vai ter um momento aí que ela vai ter que contratar uma vendedora para vender todas essas peças, vai contratar um ajudante. Então, quando ela contratar um ajudante, o custo fixo dela vai aumentar aqui. Então, quando aumentar aqui, tá vendo aqui, eu falei o seguinte, se ela tá vendendo 300 peças no mês, significa que ela tem que vender 10 peças por dia, 10 peças por dia, senão ela não vai ter como vender isso. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho. Eu vou só deixar aqui para vocês, esse passo a passo aqui. Ah, peraí que eu tenho que compartilhar de novo a tela. Lembrei, porque outra vez eu fiz isso e não... Ok, aqui, achei. Legal. Precificação passo a passo, levantamento dos custos fixos, levantamento dos custos de produção, levantamento dos custos de venda, definição do volume de venda mínimo para manter os custos, pesquisa de mercado, valor de mercado. Então, quando você achar o seu mercado, peraí, gente, que eu não sei se está gravando. Poxa, não sei se está gravando. Bom, eu vou continuar falando e deixando a tela aqui, eu não sei se está gravando e se ficou esse finalzinho, tá? Mas vamos lá, eu coloquei uma tela onde está escrito precificação passo a passo, levantamento dos custos fixos, levantamento dos custos de produção, levantamento dos custos de venda, definição do volume de venda mínimo, então você precisa saber qual é a venda mínima para você conseguir pagar os custos, pesquisa do valor de mercado, porque quando você chegar no seu preço, você precisa avaliar o mercado para saber se o seu preço está dentro do mercado, está fora do mercado, como que você vai se adequar ao mercado, qual é o seu posicionamento no mercado. Depois, você vai estabelecer a margem de lucro, você vai fazer as adequações e os investimentos, se for o caso, se você puder investir na sua empresa, o que você vai fazer para conseguir fazer esse negócio dar certo, e depois você vai definir os preços e a margem de negociação, ou seja, bom, eu tenho esse preço aqui, só que eu posso negociar esse valor até no máximo um X, porque eu tenho uma margem de negociação que está dentro da minha margem de lucro. Então, você vai sonhar alto, mas com os pés no chão, certo? Outra coisa importante que eu preciso falar aqui para vocês é, esse é o maior problema, a precificação, porque ela é mais difícil, ela é mais chata, as pessoas não querem fazer as pessoas têm medo de ver os preços, as coisas ali na realidade, a pessoa quer fugir disso, porque aparentemente é um problema, né? Então, as pessoas querem fugir da precificação, não querem fazer, fazem de qualquer jeito, mas eu vou te dizer uma coisa, vender, estratégia de venda, aqui mesmo no canal, eu já falei de várias, tem muita coisa para você fazer você vender mais, tá? para você vender mais caro, tem muitas estratégias para você se posicionar no mercado de maneira que o seu produto seja valorizado, o que não tem estratégia, tá? Não tem estratégia, é para preço errado, isso aí não tem estratégia no mundo que salve um negócio que tenha preço errado, tá bom? Então, é por isso que é muito importante, por quê? porque se você errar aqui, nada vai te salvar, é como se você está num barco, o casco lá do fundo está rasgado, está vazando a água, não tem nada que possa fazer, tá? A água vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, uma hora vai afundar esse barco, então, o melhor de tudo é você consertar esse barco, fazer direitinho esse barco antes de sair para alto mar, depois que você está em alto mar, para você saber a rota que você tem que ir, para você desviar da tempestade, para você desviar do iceberg, tudo tem estratégia, tudo tem estratégia, para você ir mais rápido, para você ir mais devagar, para você ir para lá, para você ir para cá, tudo tem estratégia, só não existe estratégia para o barco furado, só não existe estratégia para o preço errado, beleza? Então, tá bom, olha, não está aparecendo no meu rosto, eu não sei como ficou o final dessa gravação, mas eu vou finalizar agora e depois eu vou assistir, se estiver tudo ok, eu vou colocar aí no canal e você está convidado para conhecer a minha mentoria Grupo 40K, que é a mentoria onde eu ensino você a escalar suas vendas de 1 para 2, de 2 para 5, de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, de 20 para 25, de 25 para 30, 30 para 35, de 35 para 40 mil reais por mês ou mais, isso você vai aprender comigo lá na minha mentoria do Grupo 40K, vai ter o link desse grupo, da mentoria aqui nesse vídeo aqui embaixo no YouTube e você está convidado a conhecer, beleza? Beijo, tchau, tchau. 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 Tchau.